Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Diário da LMT. A Comissão de Infraestrutura e Transporte da Assembleia Legislativa tem discutido nos últimos dias uma proposta para a regulamentação de como se dará a estadualização de estradas vicinais aqui no nosso Estado. Isso porque os deputados vivem um impasse. Ao passo que eles apresentam projetos de lei para que essas estradas sejam estadualizadas e aprovam isso no plenário, chegando ao governo do Estado, o projeto é vetado. E aí, em conversa com a CINFRA, eles agora estruturam uma proposta para que casos como esse não voltem a acontecer. E para dar mais detalhes sobre esse processo é que eu converso hoje com o presidente da Comissão de Infraestrutura e Transporte da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Valmir Moreto, do Republicanos. Mas antes do nosso bate-papo você confere a reportagem que a gente produziu. A Assembleia Legislativa está de olho nos pedidos e propostas de estadualização de rodovias e estradas, sejam elas vicinais, isto é, municipais, intermunicipais ou mesmo federais. Durante a reunião da Comissão de Infraestrutura e Transportes, os deputados disseram estar atentos ao grande volume de processos de estadualização de rodovias e estradas no Estado. Nessa comissão, nós temos aqui um critério a ser seguido para poder atender os requisitos para estadualizar. São bastante rigorosos, mas logicamente, quando é uma rodovia que é de importância, isso tem que trazer para discussão. Atualmente, existem 54 processos de estadualização de vias intermunicipais. O secretário estadual de Infraestrutura e Transportes, Marcelo Padeiro, participou da reunião da comissão e foi ouvido pelos deputados. Ele deu um panorama das obras que estão em andamento no Estado todo e falou também sobre os processos de estadualização de rodovias e estradas, inclusive federais. Tem N coisas. O manso, o paraíso do manso. Nós estamos trabalhando na pavimentação, que também é outra saída. Estamos fazendo um projeto interligando a Água Fria 020, que é outra saída. O que nós queremos é pavimentações. Entre as obras que o governo do Estado pretende realizar ou está realizando, estão novas ligações de Chapada dos Guimarães e Nobres, regiões altamente turísticas do Estado com a capital, Cuiabá, e também com as porções Sul, Leste, Oeste e Norte do Estado. O Diário da L de hoje recebe o deputado estadual Valmir Moreto, do Republicanos, para que a gente possa falar sobre o trabalho da Comissão de Infraestrutura e Transporte na Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente está, nesse momento, com uma discussão bastante estruturada dentro da comissão que visa estipular as regras para que haja estadualização de rodovias aqui no nosso Estado. O senhor pode dar detalhes para a gente do porquê é preciso ter essa regulamentação? É uma pauta que está assolando lá e está dando bastante debate, bastante insatisfação por parte do Parlamento. O que é da nossa atribuição é a gente indicar e fazer projetos de lei para que a gente possa estadualizar as estradas municipais, aportando mais recursos do Estado para suprir algumas estradas vicinais. Mas com o avanço no Estado de Mato Grosso, o agro chegou, tem muitas estradas hoje municipais que ela tem mais necessidade de estruturação até de pavimentação do que algumas MT que nós já temos no Estado de Mato Grosso, que são aí 32 mil quilômetros de rodovia. Divido o que? Dependendo de alguns municípios do desenvolvimento do agronegócio, muitas estradas municipais passaram a ser necessária a mesma estrutura igual às estaduais. Com isso, o Parlamento tem indicado, nós temos mais de 50 projetos de estadualização hoje na Comissão de Infraestrutura. O que isso tem trazido bastante constrangimento a todos? Quando o parlamentar faz o projeto, geralmente por parte do governo vem o veto, aquela situação do acúmulo de investimento que é prorrogativa sempre do governo estadual. que o parlamento não pode fazer um projeto que aumenta as despesas no orçamento, você tem previsão orçamentária. Então o veto vem sempre nessa linha. Mas quem conhece a realidade de cada município, de cada região e a necessidade, é o prefeito e geralmente o parlamentar que mais representa aquela região. A CINFRA tem desapropriado algumas cascaleiras já no Estado, já se iniciou um processo de desapropriação provisória. Você entra na propriedade, retira o material e depois faz uma devolutiva aí, Michel, para o produtor que foi desapropriado. Por que isso? E tem situações que a gente não consegue mais contornar. Produtor, aqui fazer a minha crítica, uma crítica construtiva, produtor, quando o projeto de pavimentação passa, ele fala que doa. Mas esse projeto, do início do projeto até a aprovação, isso demora aí um ano, dois anos, no mínimo de aprovação de projeto. Aí quando chega o benefício, aí o produtor se recusa a doar aquela cascaleira que ele tinha prometido que aceitava doar. Então, precisamos ter alguma alteração também em fase do projeto. Com isso, o Estado está exigindo a carta da doença, de anuência, do produtor, nos novos projetos, o CAR, e ver se essa cascaleira está regularizada ambientalmente. Para quê? Porque quando a construtora chega, não traz mais esse transtorno na vida da construtora que ali pegou o trecho, que o projetista alocou essas cascaleiras, e isso começa a dar aditivo de obra, aumenta o transporte, a obra começa a subir do valor orçamentário, o maldito e o necessário aditivo, porque o cara estava no projeto, era uma distância com ausência, tem que pagar mais longe, isso aumenta o custo da obra. Então, o Estado hoje, de Mato Grosso, está implementando essa situação dentro, na qual ainda em fase de projeto. Foi alterado isso, devido a nós entendermos também esse transtorno, e isso provoca muito atraso na execução da obra. Aí você aprova um projeto, não com todos esses requisitos, e passa a faltar. O outro requisito, que foi adequado aí, que a Cifra está trabalhando também, é a questão hoje das pontes. Geralmente, se aprovava um projeto de pavimentação, ia nos rios, se pulava um trecho, para depois, em fase de execução, então, fazer o projeto de ponte. E isso também traz um transtorno na vida do produtor. Por exemplo, vou dar uma lá da minha cidade, Pontes e Lacerda, Estrada do Matão. Nós vemos da ordem de serviço, o Estado, nós não, o Estado deu ordem de serviço, e eu falo nós porque eu estava brigando por essa ponte. É um atraso total na obra. É a primeira saída, o primeiro trecho, anda 3, 4 quilômetros, você já dá no rio, no córrego Cágado, e aí não tinha contemplado a ponte. Agora o projeto só completo? Agora, agora, foi nós conseguimos fazer a aprovação do projeto, foi dada a ordem de serviço para a construtora entrar no trecho agora. Mas a obra já está em fase final. Mas eu digo, com a alteração que se propõe, é que preveja o asfaltamento e também a ponte. Não, não vai mais aprovar projetos sem a ponte aprovada. Por quê? A construtora chega, quem vai fazer a ponte, vai fazer a ponte, quem vai fazer a pavimentação, vai fazer a pavimentação, e a construtora que mexe com a terraplanagem, ela já tem a cota e a altura necessária para que receba essa ponte. Então, isso também, por que isso? Mesmo que atrase a elaboração do projeto, ela vai avançar, principalmente com esses dois itens, garantindo a cascaleira não ter aditivo, e garantindo a execução da ponte em tempo real durante a execução da obra. Para que a gente não tenha mais tempo. Porque o Estado passa a fazer duas situações. É uma perca de tempo, o tempo custa dinheiro, as pessoas que estão envolvidas estão recebendo, e refazendo um retrabalho de um projeto que já devia ter sido contemplado, Michel, na elaboração e em fase de orçamento do Estado de Mato Grosso. Já prevê um orçamento maior para aquela rodovia. Não fique aparecendo assim. Vai ser dois orçamentos sempre para o Estado. Sem contar o constrangimento e a demora e a espera. E tem situações, por exemplo, que nós temos aqui no Estado de Mato Grosso, que, por exemplo, eu já construí uma 265 também, na cidade de Porto Espiridão. Lá tem uma ponte única, uma monovia. Tem tanto erro no projeto, que a ponte ficou no meio. Hoje, para você ampliar essa ponte, ela é uma monovia. Para você transformar ela em dupla, duas mãos, você vai ter que fazer um pedaço da ponte de um lado e um pedaço da ponte do outro, que se ela ficou no meio, nem de um lado ela não ficou, para você ampliar só um lado. Então, quanto vai custar essa ponte a mais para o Estado de Mato Grosso, porque ele vai ter que fazer uma ampliação em duas mãos, em dois trechos, em dois pedaços. Isso eu estou dando alguns exemplos da minha região, que é a região que eu trabalho, que é a Grande Cáceres. Exemplos que estão lá, estão no meio da rodovia, estão lá uma belíssima pista, uma belíssima asfalto, e trazendo um risco de um grave acidente por essa ponte e estão lá. Não tem projeto, não evoluiu, ficou pronta a pavimentação e ainda ficou, o projeto da ponte ficou mal, a rodovia ficou mal colocada em fase dessa situação, dessa ponte que lá já existe. Então, com essa estruturação do projeto, visa-se corrigir todas essas situações que o senhor colocou para a gente. Com certeza, não tenha dúvida que isso vai ter uma evolução muito rápida aí na elaboração, principalmente na execução das obras. Deputado, muito obrigada pelas informações aqui no Diário da L. Lembrando que esse conteúdo pode ser verificado também no nosso canal do YouTube, no TV Assembleia MT. Eu te espero na próxima edição.